Colaboração Gêmeos Organização Quero ir daqui pra fora Quero ir embora Ir até o outro lado Onde o sol nasce no mar Onde mesmo a tristeza Até sabe o que é sambar Olá, meu pivac Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No Rio de Janeiro Quero beber um chupim Na Tijucó e Pai Nema Ouvir contente um sorriso Na Labocopacabana Eu vou andar no calçadão Levanto na mão A sentar em qualquer praça Uh, 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 uh No rio de Xaná Quero beber um chupinho Na Tizuco e Ipanema Ouvir contente um sorrinho Na Lapa, Copacabana Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No rio de Xaná Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No rio de Xaná Eu vou partir Vou ser um estrangeiro No rio de Xaná No rio de Xaná No rio de Xaná